e agora tem mais um vídeo aí eu e mais um saque aí do meio né eu vou trazer aí dá um dois três falsete mas antes de mais nada deixem o like e vejam os vídeos recentes e olha as playlists que eu tô deixando aí atualizadas falsetes pagando na hora provas de pagamento sites ptc extensões e muito mais e para quem curte games jogos eu tenho o daço game zerando tudo dá uma olhada aí que eu faço jogos zero trago aí long plays aí de todos os jogos novidades de dicas atualizações novidades aí de game está na descrição olha só isso aqui então aqui no um dois três falsos nós temos aí é de cara vamos fazer logo a falsa né manual falsa que é a recompensa aí sequência de palmas de três letras números 4 10 7 vamos resolver aqui que nós sou irobeto jogando futebol 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 próximo futebol 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 colete e o rival aí 50 tokens aí nós temos aqui os ptc 3 2 5 3 e ficou beleza ó e aí ficou aqui vai abrir o anúncio 15 segundos g60 pt para então eu só aguardar e completou aqui devem vir um caso assim de leve ó oiço ô golden futebol 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 no futebol no futebol no futebol no futebol verifica verifica e aí aqui já vem dizendo o gol de alguém sessenta ruins aí tem o short links tem taxis tem oferaus tem auto falsa é para quem faz o shopping ganha aí é tudo isso eu trouxe um tutorial que o link está aí na descrição do vídeo aí é hoje é basicamente para gente fazer o saque a prova de pagamento então eu vou fazer aqui alguns para ganhar mais e já volto aí para a gente fazer o saco fiz mais alguns vamos aqui em deus o áudio antes é que a gente já consegue escolher eu quero receber aí em btc então aí tudo que eu tenho vai dar 56 a torre de bitcoins né aqui disse que o mínimo é de 10 mil tô com 1298 né então deixa eu ver se ele é menos o mínimo assim só em btc que é 10.000 se já foi outro aí já diminui vamos ver aqui entrou também é mil e light coin também é mil não computar aqui em light com eu vou receber aí 14.045 vou colocar aqui o minha wallet address lá da falcp eu venho aqui um arte vou pegar de light coin depósito copio venho colo e o it draw e feito isso tem que verificar o e-mail vou verificar que o e-mail e já volto o que tem chego lá o e-mail não tem confirmado não vem agora se vai vou colocar aqui a danada o it draw e agora foi good job ok então vou aqui na falsete pay vamos ver aí se já chegou vem aqui em uns 10 board vou atualizar danada e ainda não caiu né dá um dos três falsos vou aguardar assim que cair eu trago aqui para dizer a você é mais raseiro aqui no balance vamos ver onde é que tem aí o histórico né ver se tem alguma parte aí de histórico de tranjeito aquele story e o it draw olha só aqui está pendente assim que confirmar eu volto aqui para completar o vídeo galera então mais uma prova de pagamento para gol galera a um dois três falsete olha só a prova até foi para aqui na falsete pay aqui ó um dois três falsos e pagou certinho os 14.114 litores mais uma para conta aí mais uma prova de pagamento aqui a um dois três faltas que eu trouxe é o tutorial mostrando você né tem que ter se tem short link tem táxi que a gente vê os segundos e ganha né bem simples bem fácil bem rápido não tem mistério não tem segredo vim aqui em em store e olha aqui a prova de pagamento em oito dallas foi pago aí com sucesso aqui ó já está na falsete ela vem com o nome de best of our silver um dois três falsete olha só aqui ó pagos com sucesso deixa eu preciso que vocês deixem esse lá para tá ajudando aí dá para tá trazendo mais novidades mais mais atualizações mais provas de pagamento mais sites e mais o que eu vou e kkk para gente tá faturando e seguindo firme e forte e adiante galera então tem que compartilhe com a mente aí que eu preciso desse apoio de vocês comentando aí compartilhe se inscrevam aí e vejam os vídeos recente do dash tem bastante conteúdo que eu tô trazendo também que eu deixando as playlists com os sites ptc com as falsetes paga na hora com as provas de pagamento com as extensões que são tops demais dentre elas tem aqui ó a traficlar e olha só raf trouxe aí prova de pagamento fazendo o saco sem abrir o anúncio só aguardar aqui esses dez segundinho resolve o cap e já vem aqui os ptc para o baço galera top demais aí pagando certinho aí a gente tem bastante tempo aí ó resolve esse cartazinho já foi mais dois atores para o baço fica participando aí bastante anúncios aí para você tá só acumulando tá faturando e tem também aqui o outro que é o a de bitcone eu tô com mais três mil quatrocentes a toque tá aí na descrição todos os links desses e de outros na mais deixa o like compartilhe se inscrevam e fala galera valeu